Porra! Não vai ter um fato! Já teve a luta! Já lutou? Já lutou, já! Não te achei! Aí eu tô passando... Gente, aí é milagre de campeonato. Eu tô te avançado. Rafael Vinícius, olha. O segundo é o oito, que é o último ano. Agora eu pego o treino. E o Robson vai doido. Ganhou! Agora o dois é o Thiago. Agora o dois é o Thiago. Carvalho! Boa! 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Próxima luta, área 1. Raul Fernandes, Rafael Vinícius, área 1. Vamos na hora. Obrigado.